Olá, meu nome é João Pedro Nascimento Souza, sou estudante do bacharelado de disciplina de humanidades, bolsista PIBIC pela FAPESB, e bem, orientando da professora Alguém Montoya. O projeto Habitar a Ladeira da Preguiça teve como objetivo estudar e compreender as vivências e experiências da população em situação de rua que faz uso do crack e que habita e transita a Ladeira da Preguiça, tal como o impacto da sua população no cotidiano e nas vivências dos moradores da comunidade, localizada no seu histórico de Salvador, onde ocorre uma relação bastante singular entre moradores e população em situação de rua. A preguiça é um território psicotrópico devido a série de atividades que ocorrem relacionadas à venda e consumo de drogas, tal como as ações dos agentes envolvidos nisso, consumidores quanto traficantes, como alimentação ou realização de trabalhos informais. A pesquisa foi dividida em três etapas, boa parte desse processo realizado à distância devido à pandemia do Covid-19. Portanto, foi essencial a manutenção do contato de redes sociais com os moradores da comunidade, em especial com Suzane Varela, estudante da UFBA, que foi vital para a realização da pesquisa. A primeira etapa foi a revisão biográfica de temas a respeito do uso de crack e de territórios psicotrópicos. A segunda foram uma série de questionários realizados com 20 usuários, por Suzane, e a terceira uma série de entrevistas realizadas com nove moradores, parte delas à distância e outra presencial. A partir dos dados coletados, foi possível compreender e mapear uma série de fatores relacionados ao consumo de crack, os usuários, os moradores da comunidade e a presença do Estado na preguiça. Uma série de entrevistas que ficou destacada foi as similaridades e características em comum entre usuários e com moradores da comunidade, como o fato de serem pessoas pretas e pardas, ou de um nosso centro histórico de Salvador, de classes baixas em diferentes níveis e que estão inseridas no mercado de trabalho informal, tal como a vulnerabilidade e a violência do Estado. Os moradores citam que as drogas de refusão parte do cotidiano da preguiça desde o início das décadas de 1990, mas a presença massiva de usuários de crack se dá a partir do começo dos anos 2000, o fenômeno que vai ser notado tanto pelos moradores que permaneceram na comunidade e acompanharam o processo de perto, quanto o que se mudaram e voltaram para a preguiça anos depois. E essa presença vai trazer uma série de consequências, como o aumento do tráfico, a estigmatização da comunidade, que vai começar a ser relacionada à violência e ao tráfico, e a manutenção da brutalidade policial, que como citei anteriormente, afeta tanto moradores quanto usuários. E que bem, possuem uma série de regras de boa convivência, uma relação marcada por respeito mútuo. Os moradores citam uma série de favores que são prestados de graça ou em troca de água, comida ou pequenas quantias de dinheiro pelos usuários, como a coleta de lixos, a limpeza e manutenção de quintais, a limpeza de jardins, a ajuda no carregamento de sacolas, uma série de outras atividades. Um outro elemento importante que marca essa relação é como o comércio da comunidade se relaciona com os usuários, para além do tráfico, já que eles consomem tanto no bar quanto no mercado local, compram água, comida, álcool, cigarro e vários outros itens. Por fim, eles também utilizam do ferro velho, que é um outro pivô de conflitos dentro da comunidade, pois é o local que mais concentra a população em situação de rua, pois é nele que essa população vende os objetos que são coletados em suas andanças, como latinhas, garrafas e etc., e também compram drogas, criando a concentração dessa população na região. E o ferro velho não é a única forma de renda dessa população, com uma série de serviços sendo prestados, como, por exemplo, ajudante de pedreiro, a entrega de objetos pesados, a participação em atividades solicitadas pelos moradores, e exclusividade das mulheres entrevistadas, as faxinas e a prostituição. O ato de pedir dinheiro na rua também foi bastante citado, seja na preguiça ou ao redor do centro histórico. Mediante o que foi posto, eu acredito que a pesquisa ajude a revelar e supor a complexidade presente na ladeira da preguiça, e todas as nuances entre as relações ali observadas, entre os moradores e a população em situação de rua, relações que vão de comerciais a pessoais. E, bem, eu gostaria de agradecer a toda a comunidade da preguiça, novamente, tanto a população em situação de rua, quanto os moradores, pela contribuição e dedicação à realização da pesquisa. Eu também gostaria de agradecer a minha orientadora, Uri Montoya, e aos outros colegas que participaram da pesquisa e que foram essenciais para a construção da mesma. Obrigado.